Muito boa noite, sejam bem-vindos a este Jornal de Domingo, alinhado com o programa Cabo Verde Ambição 2030. O Governo está a elaborar o seu Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável 2022-2026, ou PEDS 2, que operacionaliza os compromissos do programa de governação, isto é, a recuperação econômica social no pós-pandemia da Covid-19 e a aceleração da caminhada para o desenvolvimento sustentável. O segundo Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável deverá assumir como compromissos nacionais os programas dos planos estratégicos municipais das áreas da competência do Governo, tendo em conta os mecanismos e políticas de convergência dos municípios para os objetivos do desenvolvimento sustentável e o princípio da discriminação positiva, em termos de incentivos aos investimentos e negócios, de transferências públicas e da criação de mecanismos para redução das assimetrias e promoção de oportunidades. O workshop sobre o PEDS 2 acontece esta segunda-feira na Praia e será aberto pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia.